Bom pessoal, nós estamos aqui na Livraria da Chieta, em Teresina, e hoje eu quero conversar com o professor universitário, o cientista político Kleber de Deus, sobre a história política do Estado do Piauí. Eu considero sempre muito estranho o fato de que a história mostra que no Piauí nós sempre tivemos uma disputa acirrada entre governo e oposição, com vitória das oposições em praticamente todas as eleições que nós tivemos antes e depois do período militar. Estranhamente, a partir do ano de 2002, o governo tem ganho em eleições de maneira sistemática. O que é que explica isso? É a pergunta que nós vamos fazer agora ao professor Kleber de Deus. Confira. Professor Kleber de Deus, o que é que explica o fato de que o governo, a partir de 2002, tem ganho em eleições de maneira sistemática aqui no Piauí? Tony, boa tarde. Agradeço ao convite por estar participando aqui do seu canal. Esse é um processo, de fato, longo, que merece ser feita uma análise mais sistemática. O que eu tenho observado, e isso a partir de 2002, da eleição, da primeira eleição do governador Wellington Dias, Eu, uma tese que eu já levantei com relação a isso, é que essas vitórias se dão ou ocorreram em função de uma coisa que eu já anunciei também, acho que no plano nacional, quando foi eleito o presidente Lula. Foi, primeiramente, a questão de uma política de sistemática eliminação da oposição. Como é que isso opera? Na verdade, isso opera no sentido de que qualquer líder oposicionista, seja no plano nacional, como havia, no caso, Arthur Vigílio, Monsanto, Heráclito, senadores... Marco Maciel. Marco Maciel, senadores da República, que, de uma maneira ou de outra, as máquinas partidárias, e o poder do governo foi, literalmente, utilizado para eliminar qualquer possibilidade... Aqui também o Tasso Gereissati, no Ceará. Tasso Gereissati, no Ceará. Então, esse é um processo nacional, que quando, certamente você lembra, que uma das primeiras fases pronunciadas no governo Lula, em 2003, seu primeiro mandato, foi um velho, uma coisa que talvez hoje tenha que desembolcar, talvez não, desembolcou hoje na sociedade, que vivenciam o nós contra eles. Aí é que eu acho que começa o processo, meu, de extrema polarização no Brasil, e isso não foi, de maneira nenhuma, impensado. Isso foi um processo pensado, notadamente, com a estratégia de identificar inimigos imaginários e eliminar esta oposição. E como é que se elimina uma oposição? E ainda não estou falando do ponto de vista físico, naturalmente. Eu estou dizendo, como é que se elimina? Você começa a cortar toda a possibilidade de acesso a recursos lícitos, consequentemente, que deputados e senadores tenham possibilidade de ter. E, consequentemente, um processo de cooptação das bases de sustentação desses senadores e desses deputados. E isso, claramente, num mandato em exercícios continuados de mandato, isso provoca, no tempo, um efeito muito forte. A oposição fica impossibilitada de ter acesso a empresas... E ter acesso a certos canais de participação e fica exalada. Então, isso foi feito durante os governos do PT. Então, basicamente, você nota... E aí é uma coisa muito engraçada, né? Porque hoje se criticam, quando determinados políticos vão fazer parte da base de sustentação do presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, ninguém se incomodava quando certos políticos faziam parte. O Mensalão é um exemplo disso. O Mensalão é um exemplo de Petrolão. Quer dizer, o MDB sempre esteve em todo e qualquer governo, claro, do Sarnaí para cá, sem exceção. Só agora, no governo Bolsonaro, que não está. Mas eu acho que o MDB também fazia uma oposição consentida durante o regime militar. Quer dizer, uma oposição de araca. É, no fundo, é uma discussão que a gente tinha. Tinha um partido do sim e o partido do sim senhor. Então, na verdade, não era essa coisa de MDB, composição sistêmica. Isso não existia. Na verdade, é mais uma mitologia que tem na nossa história política. E, de fato, quando voltamos para o plano estadual, qual a posição que nós temos? Nós temos, basicamente, três deputados que atuam de maneira, vamos dizer, isolada, sem uma coordenação e praticamente uma assembleia. Por exemplo, se o cara não consegue comprar o deputado, no caso, oferecendo as verbas, as facilidades do governo, aí ele passa para a eliminação política. Em sentido de limitar ou de impossibilitar que esse opositor obtenha a prova de projetos, obtenha algum tipo de recurso para suas bases eleitorais. Isso é uma política, claro, de eliminar a oposição. Mas o que é que o senhor achou, por exemplo, da eleição agora da Assembleia, no tocante ao Tribunal de Contra do Estado? Porque lá nós tivemos 17 votos para a deputada Flora e tivemos 12 votos para o deputado Wilson Brandão. E um voto em branco. E um voto em branco e, mesmo assim, ainda há informações de bastidores de que o governador teria se empenhado pessoalmente em oferecer emendas e cargos para os deputados mudarem de voto. Na verdade, ele tinha outros concorrentes, como o deputado José Santana, tinha Flávio Nogueira, se não me engano, e o próprio Elisaíra, que havia anunciado uma ruptura, uns três, uma semana antes, com o governo. E que se noticiou na imprensa, na imprensa local, isso foi bastante noticiado. Foi um processo de intervenção muito direta do governador, de influência, que as pessoas chamam de articulação política. É um termo extremamente complicado, que é articulação política. Porque, para muita gente que defende isso, o governador é habilidoso, sabe fazer articulação política. E a articulação política, nesse sentido, é cooptação.